Música Aí vem o chute rasteiro GOOOOOOOL É de Ian Sassi aos 13 minutos Foi o primeiro toque dele na bola Cobrança curta pro Ian Sassi Dominou pé esquerdo bateu rasteiro GOOOOOOOL É de Ian Sassi Música Música Sassi faz o lançamento lá pra esquerda Aí não vai não Matheus Consegue fazer o cruzamento Vem o golpe de cabeça GOOOOOOOL IAN Sassi Música IAN Sassi levou pra área Pintou o segundo Vai pro fundo Dentro do cruzamento A bola vem na primeira trase Toque de nebra GOOOOOOOL O IAN Sassi O IAN Sassi ocupou o espaço no meio da área IAN Sassi veio ajudar na marcação essa roubada e acelera IAN Sassi IAN Sassi Bola levantada Olha o geladeira Lançamento pro IAN Sassi Dominou Dominou Controlou Embatiu área Bola sobrou Vai entrando GOOOOOOOL Bola bateu no IAN Sassi IAN Sassi Peluso IAN Sassi Pelu esquerdo Bateu IAN Sassi Vai pra mão IAN Sassi 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 Pintou a chance do segundo, bateu e Ansastis palma o goleiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL